Essa aí só perreca Na bancada de malandro fala que a donzela dá um break nela Que a missa caiu, nós sabe que é cadela Acende uma vela Que ela vira cachorro e libera a xereca Se eu trombar na madruga vou meter Vou meter Vou meter Vou meter minha pica nela Se eu trombar na São Rafa Vou meter minha pica nela Se eu trombar na Marconi Vou meter minha pica nela Dava quietinho, ela que veio Minha cara é comer todas as favelas Se eu trombar na madruga Vou meter minha pica nela Se eu trombar na madruga Vou meter minha pica nela Olha o cheirinho, princesa vem pra favela Doidao, doidao Doidao pra sentar na vara Doidao pra sentar na vara Caralho Doidao pra sentar na vara Doidao pra sentar na vara Doidao 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 pra sentar na vara Ô tio Aê chefe E aí cachorro O nome é simples, tá? DJ Não, peraí, peraí Essa é da boa Essa aí só perreca Na bancada de malandro fala que a donzela dá um break nela E a missa caiu, nós sabe que é cadela Acende uma vela Ela vira cachorro e libera a xereca Se eu trombar na madruga Vou meter minha pica nela Vou meter minha pica nela Olha o cheirinho, princesa vem pra favela Doidao, doidao Doidao pra sentar na vara Doidao pra sentar na vara Caralho O nome é simples, tá? DJ Não, peraí, peraí Essa é da boa Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Caralho